Você está no programa referência na web. Programa, Funk ao cair da tarde. Funk ao cair da tarde. Bem-vindo ao mundo do som forte. De norte a sul, de leste a oeste. Todos se encontram aqui. Seja bem-vindo. Você está no programa referência na web. Programa, Funk ao cair da tarde. Funk ao cair da tarde. Sejam bem-vindos a uma viagem no tempo. A partir de agora. Fiquem com a apresentação e mixagens. DJ Tony P. Tome P. Salve, salve comunidade dançante da web. É isso aí, galera ligados aqui para curtir o seu programa de terça a sexta-feira, das 17h até as 18h30. É isso aí, o funk ao cair da tarde. Chegando nessa terça-feira do dia 24 de sete de 2018, diretamente aqui de Petrolina, são exatos 16h58min. É isso aí, seu programa de freestyle, seu programa de melody, seu programa de Miami Bass também, de raps, montagens, electro. Para você curtir, para você balançar, temos o nosso encontro semanal. Salve, salve, muito boa tarde a todos vocês, sempre. Muito obrigado pela companhia e também estamos aqui agradecendo a todos os compartilhamentos de toda rapaziada aí que sempre dá aquela moral. Toda a galera que está também pelo YouTube, um salve, salve, um enorme abraço, muito obrigado mesmo aí pelo carinho de vocês. Como eu tinha já explicado anteriormente, vou fazer as duas plataformas para poder estar acompanhando todos os comentários de vocês também no YouTube, tá bom? Beleza? A partir de agora, sempre juntos e mixados na matéria-prima, agradecendo demais aí nosso modelo do Master. Alô, Joel, um forte abraço, salve, salve, muito boa tarde. Wender Lenn Caroni, também chegando a mais aqui. Wender Lenn Caroni, Pinto Caroni, um forte abraço, muito obrigado pela presença. Estamos juntos e mixados na matéria-prima. Alô, Luciano Villanova, salve, salve, muito boa tarde. Um forte abraço sempre juntos e mixados na matéria-prima, vamos que vamos. Aqui nós temos Jennifer Montarroios, chegando mais também. Joel Jamie, nosso modelo do Master, um forte abraço. Wenderson está lá em Vitória do Espírito Santo, ligadinhos aí. Está lá no cantinho da residência, que maravilha, um forte abraço. Negócio é o seguinte, para o Espírito Santo, dia 8 de setembro, estarei ao vivo e a cores aí para você curtir lá no clube da Mug, escola de samba Mug, beleza? Lá no bairro da Glória, com toda certeza, Vila Velha vai tremer, hein? Juntamente com os DJs Beto Santão, também o nosso querido Washington Albany e também Emerson Montalvão, diretamente lá do Rio de Janeiro. Vamos sacudir, vamos balançar. Alô, Alex Vieira, chegando mais aqui, um forte abraço. Alô, Soraya Sena, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Catlin, lá na Hungria. Hi, Catlin. How are you? Márcio André, alô, Márcio André. Tamo juntos, hein? Um enorme abraço, sempre juntos e mixados na matéria-prima. Sempre, 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 ok? Negócio é o seguinte, a gente vai começar aqui o primeiro bloco e não vamos me protocolar demais, vamos até as 18h30 aí um pouquinho. Então eu começo o programa de hoje. Grande Rodrigo Sampaio, alô, tuta. Tamo juntos, hein? Um forte abraço e também pro meu irmão DJ Fabiano, pro Clebão lá em Brasília. Marconi Lemos, ao meu camisa 11, meu camisa 9, Dilma Nilce, Aguiar, Craft DJ, meu camisa 10, alô Dilma, alô Juvencio, alô Edivan José, um forte abraço. Muito boa tarde a todos vocês, aumenta o som, porque agora, agora tá no ar o funk ao cair da tarde. Você está, você está, você está, você está, você está no programa Referência na Web. Alô Cláudio Cristiano, tamo juntos, hein? Funque ao cair da tarde. Funque ao cair da tarde. Salve, salve meu irmão Jorge Félix. A Sandra também né Curta, compartilha e você tá curtindo o seu programa Funk é o Caí da Tarde Alô Edson, tamo juntos hein Forte abraço a todos os rapaziada de Minas Gerais, Rio de Janeiro E Recife né Música Tchau 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 FUNK 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 That when we fall If what you tell me you feel is real Then why, then why can't you understand how I feel? When will you show me your real care? How will I know if you're never here? Once there was a time, I knew for sure you were mine Times change and I know, love comes and it goes Did we go wrong? We used to be strong To rise or make a right, no not tonight How can we be wrong to be hard and hard If we both let go without a fault? So how can we be wrong to be hard and hard Give your most to me, I'll give on How can we both be wrong just to be hard and hard There used to be a child, holding on was right How can we both be wrong just to be hard and hard Without a fault if we don't hold no time How can we be wrong? Fun, 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 fun Fun, 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 fun By DJ Toddy Bad Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 FUNK FUNK I remember when we first started You came to me and you were broken hearted I took you in and wiped all your tears away I gave you loving more than any other gave Don't you know I'm the one and I love you girl I don't care what they say You know you are my world Come back home to the one Who loved you more and more Soon you see that it was me You were searching for Oh my lover I really need you I really want you baby Spring up Come back to me I need you and I want you baby Spring up Come back to me I gotta have you baby I can't remember the first time we ever met The sun was shining, love was gleaming in the air You caught my eye and the next thing that I knew I was in love I was so in love with you We were so close for a season of my life I wanted so much to have you for my wife But something changed Season came to an end I had to leave you And that's where my heart began Spring up Come back to me I need you and I want you baby Spring up Come back to me I gotta have you baby Your love is on my mind I won't forget I won't forget I need you baby We share the way we can And I don't regret I'm ready, ready Come back to me Let's check it out Break down Break down Break down The rock isn't gonna be so damn faaaaaaam Everything I say Gotta be tall Gotta be tall Gotta be tall The rock isn't gonna be so damnFaaaaam E aí E aí E aí E aí